Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar, né, falando da parceria com o Jujutsu Kaisen, que foi confirmada ontem pela Epic Games, tá? Essa aqui é a imagem oficial das quatro skins que estarão chegando na loja, certo? A gente pode ver que são três personagens que eu já tinha mostrado pra vocês, né, que tinham sido vazados e também mais o Yuji, né, que até cheguei a comentar que ele poderia ser vazado mais pra frente mas como já foi anunciado pela Epic, provavelmente, né, as quatro skins vão chegar na loja, certo? A gente não sabe se vai ter um mini passe, mas acredito que não, tá? Eu acho que vão ser skins de loja normal, a gente pode ver inclusive, né, que vão ter poderes míticos a gente pode conferir no trailer também. Então essa parceria vai estar chegando oficialmente no dia 8 de agosto, na próxima terça-feira que vai ser, né, atualização massiva 25.30, tá, rapaziada? Então fica esperto, né, se você gostou aí das skins, já vai preparando os V-Bucks na sua conta. E outra coisa muito interessante que a galera comentou é que no início aí da temporada, a gente pode ver numa imagem essa lhama ali no fundo, meio que com fogo ao redor, sabe? E o pessoal, né, tava falando o que que era essa energia ao redor da lhama será que é um item mítico chegando mais pra frente? E bom, né, agora foi revelado que com essa parceria com o Jujutsu Kaisen tem relação com isso, né, a gente pode ver que é basicamente um poder ali que tem no anime eu realmente não assisti, então não sei dizer o que que é, tá? Mas tem relação, né, com sim esse anime, então a Epic Games já tinha dado essa dica só que a galera não tinha percebido, né, que tinha a ver com o Jujutsu Kaisen, né o pessoal tava falando outras coisas, mas agora, né, confirmado que vai ter meio que a lhama talvez domada por esse poder, né a galera falando que a gente pode pegar o poder dessa lhama ou alguma coisa assim ou talvez essa lhama só apareceu, tipo, na imagem pra dar uma dica, né, que essa parceria ia rolar talvez, tipo, quando chegar o poder mítico não tenha nada a ver com a lhama, tá ligado? Não sei se vocês me entendem, mas enfim, né, só comentando com vocês que sínia vai ter poder mítico chegando a sínia como praticamente toda a parceria que a Epic Games faz aí com o anime e tudo mais só espera, né, que isso não seja extremamente apelão porque eu acho que metade das vezes ou até mais a Epic Games sempre deixou os poderes míticos muito apelões né, espero que dessa vez isso não aconteça logo de cara, né a Epic Games não precisa nerfar ou algo do tipo e olhem só, outra coisa bem interessante que eu quero falar aqui agora são quatro recompensas gratuitas que você pode estar pegando toda quinta-feira começando a partir de amanhã, 3 de agosto, tá o Janzitos fala o seguinte aqui quinta safe, recompensas e como faço para participar jogue por pelo menos uma hora com a pessoa pareada em cada um dos eventos abaixo da quinta safe para atender aos critérios e receber as seguintes recompensas no jogo o Emoticon conta comigo amanhã 3 de agosto spray vocês são lindos 10 de agosto Emoticon falou 17 de agosto e o spray cumprimento explosivo 24 de agosto no caso essas quatro recompensas da tela sim eu sei, são recompensas bem fraquinhas né, se você tipo não quer perder muito tempo acho que nem vale a pena, sabe mas se você quer colecionar itens exclusivos a gente sabe né, que a Epic Games lança muito spray né, Emoticon assim exclusivo e bem raro né, você pode estar pegando já a partir de amanhã como faz para você pegar as recompensas então, entre no servidor oficial do Fortnite Brasil Portugal no Discord, tá que o link inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também leia as instruções no canal hashtag quinta safe e selecione suas preferências bate papo de voz, ligado ou desligado estilo de jogo, tranquilo ou competitivo ranqueado sim ou não e sua plataforma de preferência para jogar Fortnite então, tudo isso é já dentro ali do servidor do Fortnite né, você vai encontrar essas abinhas do canto e toda quinta-feira às 19 horas no horário de Brasília de 3 a 24 de agosto um novo evento será realizado é só você clicar no botão né que vai aparecer o botão começar para iniciar o paramento com outra pessoa com preferências semelhantes e jogue por pelo menos uma hora em cada quinta safe com a pessoa pareada seja na experiência Battle Royale ou construção 0 Battle Royale da Epic ranqueado ou não para ganhar diferentes recompensas no jogo então como eu falei, dá um certo trabalho porque tem que jogar pelo menos uma hora então toda quinta-feira ali com uma pessoa diferente uma pessoa aleatória eu sei que não é todo mundo que está disposto a fazer isso então por isso que eu falei antes se você não está tão afim de pegar as recompensas acho que nem vale tanto a pena mas se você quer pegar e outra coisa importante se você talvez queira conhecer alguém pode até criar uma amizade fazendo isso aí porque eu achei uma parada muito legal que você vai querer ir com uma pessoa aleatória com as preferências parecidas com as suas que você selecionar ali e tudo mais então quem sabe você sai com uma amizade fazendo aí essas missões entre aspas para pegar os itens gratuitos também mas enfim, como eu falei o link do Discord para você entrar e participar vai estar aqui na descrição do vídeo a última recompensa vai ser adquirida no dia 24 de agosto a última quinta-feira do mês e falando agora uma curiosidade de data rapaziada ontem dia 1º de agosto completou 4 anos do lançamento da temporada X a última temporada do capítulo 1 que ela chegou no dia 1º de agosto de 2019 sim, já vai fazer 4 anos que o capítulo 1 terminou basicamente aí certo, a gente pode ver o trailer aí que foi um trailer muito legal a temporada X eu lembro que na época gerou muita discussão a galera achou o mapa meio poluído meio estranho tinha locais lá com poderes vou dizer assim com coisas diferentes só que eu achei uma temporada muito legal, tá ligado? eu não sei porquê foi uma das minhas temporadas preferidas até hoje sabe, eu gostei muito dela mesmo me traz boas lembranças e também que foi a única temporada o único capítulo melhor dizendo que chegou na marca de décima temporada o capítulo 2 chegou somente em 8 temporadas eu acho que não vai mais se repetir porque como eu já comentei com vocês tá previsto que esse capítulo vai acabar no final desse ano então o capítulo 3 e o capítulo 4 tiveram a duração de apenas 1 ano 4 temporadas muito menos do que antigamente no capítulo 1 chegou até a temporada X que dá pra dizer que teve um nome exclusivo certo, temporada X nenhuma outra chegou nesse ponto aí e falando agora sobre gameplay ontem terça-feira não teve atualização mas a Epic colocou de volta a luva de arpel você pode encontrar ela em todos os modos de jogo menos em torneios como o FNCS por exemplo mas ela tá disponível sim em partidas ranqueadas certo, então se você curte esse item aproveita enquanto está aí de volta a gente nunca sabe quando vai ser colocado no cofre e a luva de arpel é um item que vai e volta a todo tempo então aproveita aí enquanto você pode e olha só outra coisa que eu separei aqui também tem relação com a data do lançamento da nova série de quadrinhos do jogo olha só o que o Anzitz fala um novo rumor aponta que a nova série de quadrinhos Fortnite Marvel que deve chegar com o nome Ordem Restaurada eu já tinha falado um pouco sobre isso pra vocês supostamente será lançado na primeira semana de janeiro de 2024 outro varejista estrangeiro de quadrinhos recebeu um e-mail com a suposta data então tá aí eu já tinha falado sobre isso certo, vai ter uma nova série de quadrinhos chegando pelo jeito vai ser só pro ano que vem o que faz sentido porque a gente tá esperando um lançamento de novo capítulo no final do ano então essa série em quadrinhos vai ter relação com a história do capítulo 5 chegando aí mais pra frente e pra finalizar eu quero falar a respeito sobre uma atualização que a Epic Games lançou em algumas plataformas hoje de manhã lançamos um patch para o Xbox One Playstation 4 e plataforma Switch para solucionar um problema no qual os jogadores levavam um longo tempo para carregar partidas então foi uma atualização somente para a correção desse bug específico se você tava sofrendo com isso agora ele já foi 100% solucionado mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito fique ligado então próxima terça-feira 8 de agosto vai ter a parceria com o Jujutsu Kaisen chegando skins aí vão ser lançadas será que vai ter um mini passe não sei o que eu sei que vai ter um poder mítico espero só que ele não seja completamente apelão mas então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui